Olá pessoal, tudo na paz? Hoje eu vou contar para vocês quais foram as inspirações por trás da composição da nova música do Chicotronic, Hype da Viagem. Eu tenho certeza de que vocês vão adorar conhecer todas as histórias por trás dessa canção incrível. A primeira inspiração veio da minha querida Kombi, a Máquina Mistério. Essa Kombi é muito especial para mim e foi o ponto de partida para toda a criação dessa música. Ela é cheia de aventuras e mistérios, assim como a nossa jornada musical. A segunda inspiração veio de uma viagem que minha família fez na Máquina Mistério. Nós cruzamos todo o Brasil, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Essa experiência nos trouxe tantas histórias e momentos incríveis que não poderíamos deixar de compartilhar com vocês através dessa música. A terceira inspiração veio do casal Kamaia e Vicky e a sua cadelinha One. Eles são do canal Kombi Nômades e eles estão na estrada em uma Kombi Corujinha anos 74, com a meta de cobrir a rota que vai do Ushuaia ao Alasca. Essa coragem e determinação foram uma grande inspiração para mim durante a composição. Além disso, tivemos um incrível produtor musical, Edu Santana, o Potinx, trabalhando conosco nessa música. Ele se inspirou na canção Ride on the Storm, do The Doors, para criar a base musical que vocês vão ouvir em Hype da Viagem. Agora, anote aí na agenda, hein? O lançamento será no dia 8 de agosto, no podcast Caco com Vida no YouTube e Spotify. E o melhor de tudo, a música estará disponível a partir dessa data em todas as plataformas de stream, para que vocês possam curtir e se conectar com a nossa história. Mal posso esperar para compartilhar essa música com todos vocês. Eu tenho certeza de que vocês vão se divertir e se inspirar, tanto quanto nós, durante essa jornada musical. Não percam o lançamento, hein? E vamos juntos nessa viagem cheia de Hype. Obrigado por todo o apoio e até lá! Tchau, tchau!